DARK TOWER Olá pessoal, bem-vindos à ZOMBI TV. Sou o Five Powers e estou aqui com o Eddie Miguel. Viemos ver o Dark Tower. Antes da nossa análise, não se esqueçam de passar no grupo de fãs da Comic Con para ver todas as informações que vai haver sobre o evento a decorrer no dia 14 a 17 de Dezembro deste ano. Vamos à análise. Acabámos de sair do filme, ainda estou a rir bastante. Para mim é a comédia involuntária do verão. Não quero dizer bem que é involuntário. Podemos, de certa forma, as pessoas podem ficar um bocado a pensar ok, que o filme não me presta. Não é isso. Eu penso que, por exemplo, é bem explícito aquilo que está a passar na publicidade que é inspirado na obra de Stephen King. Quem é fã dos livros? São sete livros. Isto foi tudo resumido num único filme. e um filme de uma hora e vinte, se formos a ver bem, uma hora e meia no máximo. É muito pouco. Isto era uma história que podia uma saga. Se calhar dizermos que uma saga tipo Harry Potter, com oito filmes, era capaz de ser complicado. Eu acredito que os livros sejam bons, mas na vertente cinematográfica não se traduz muito bem. É muito resumido. Nota-se muito que o filme é André, 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 André. Enfim, tem excelentes atores para tão pouca personagem, digamos assim. O Matthew McConaughey parece que está um bocadinho em piloto automático. Apesar de ter aquele toquezinho. Apesar de certas cenas parece que ele quer dar mais, mas ao mesmo tempo não consegue. Porque, digamos que a própria mente não ajuda. Digamos que não somos transportados verdadeiramente para todo mundo. Para mim não é credível para além da fantasia do miúdo. É uma fantasia e ele faz os desenhos, consoante os sonhos que ele tem daquele mundo. Mas não é credível. Em nenhum momento do filme eu estava agarrado, eu estava a acreditar naquilo que estava a ver. Sim, inclusive não estava-te constantemente a mexer-te na cadeira. Estava-me aborrecido. Tirando uma parte ou outra que eu achei que estavam bem feitas a nível de ação. Há partes boas, digamos assim. Os efeitos especiais, na minha opinião, estão... Há efeitos especiais lá, bem conseguidos. Muito bem conseguidos. As cenas de ação também estão bem conseguidas. É porreiro ver o... O Idris Elba faz a personagem do pistoleiro. As pistolas dele foram, digamos, forejadas a partir da espada Excalibur. Talvez seja aquele ponto de ligação que existe entre os dois mundos. Resumindo, eu acho que era um filme que tinha potencial para muito mais. Se tivessem dado ali um toque ou outro no guião. Na minha opinião, mas no final eu desmanchei-me a rir. Sim, digamos... Foi demasiado corny. Parecia que estávamos a ver um filme no início dos anos 90. Parecia aquelas adaptações televisíveis dos livros do Stephen King. É assim, é um filme que merece ser visto. Mais uma vez, não é a melhor adaptação de uma história do Stephen King. Como já existiu antes. Mas é um filme que merece ser visto e cada um tem a sua opinião. Mas o fim do filme resume-se a isto. O universo, ou os dois universos... Spoiler! Spoiler! Spoiler alert! O fim do filme resume-se a isto. O universo, ou os dois universos, são salvos por uma bala em ricochete. E outra coisa que me chateou. O trailer mostra tudo. Outro daqueles filmes em que... Viste o trailer? Pronto. Está tudo visto. Todas as cenas fixe que o filme tem... Quando eu estava a ver o filme, já não me surpreenderam porque já tinha visto no trailer. Estraga. Estraga um bocado. Está a tentativa das produtoras em chamarem pessoas para ver o filme. Mostram tudo isso. E depois, no efeito de surpresa, acaba por ficar estragado no trailer. Na promoção desse mesmo filme. Bom, mas ao menos não é um Valerian. Ok? Não é um Valerian. Ao menos há mais sumo a extrair deste filme. Vamos às notas finais. Vamos às notas. Fábio. É um 5 para mim. Lamento. Vou elevar um bocadinho mais a fasquia e dou-lho 6,5. Pronto. Esta foi a nossa análise ao Dark Tower. Espero que tenham gostado. Subscrevam. Sigam-nos no Facebook. Sigam-nos no Twitter. Instagram também. Ficamos a vocês perto. Abraço.